Você tá querendo eu, eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Vá correndo garantir o seu ingresso para o Festival Verão Limeira 2012 Próxima sexta, às 10 da noite, no Espaço Rodeio, com o Fernando e Sorocaba Você tá querendo eu, eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Inimigos da HP Taeme e Tiago E Eduardo e Rafael Pista, área VIP e camarotes, procure pelos pontos de venda em toda a nossa região Ou através do site tkingressos.com.br Mais vagabal! E aí E aí E aí E aí E aí